Olá, eu sou Cassie Michelon, apresentadora do programa Gratitude, um toque de fé aqui do canal GEM TV. Em especial hoje, estou aqui para te desejar um Feliz Natal e boas festas. Quero agradecer a toda a equipe do canal GEM TV, a Itatiane, o Paulão, o Lennon, a Fábio, a Lia e a Grazi. Que Deus possa abençoá-los e muito obrigado por estar conosco juntos aí no ano de 2015. Quero agradecer também a todos os nossos colaboradores e amigos, telespectadores que sempre estão junto conosco. Que 2016 seja um ano repleto de alegrias, realizações e que a nossa fé continue inabalável. Então que Deus abençoe a sua vida e até 2016. Olá povo de Deus, sou o Padre Igor, em nome da comunidade. Nesse tempo de Natal, quero estender o meu abraço e desejar muita fé e esperança e alegria. O menino Jesus nasceu e está no meio de nós. Deus vem até a nossa comunidade, as nossas famílias. Mora em nosso coração, para trazer a paz e o amor. Que possamos nesse tempo vencer toda a tristeza, toda a discórdia, toda a violência, guerra e maldade. E dar espaço à palavra de Deus. Jesus que vem nos anunciar a libertação. Ele é o Messias, o Salvador e quer o bem para todos nós. Quero desejar então às crianças, à juventude, aos pais, aos avós, muita paz nesse tempo de Natal. Que não se deixamos levar pelo desânimo, mas pela alegria, pelo gosto de viver. Venho portanto participar das celebrações na Catedral Santo Antônio. Participar para celebrar com festa o nascimento de Deus. Que o Senhor possa vos conceder muitas bênçãos, muitas graças. Para que a tua família, nossa comunidade, tenha sempre mais vida, vida em abundância. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Olá, que bom estar com você novamente. E nessa época em que tantas datas comemorativas estão diante de nós, Natal, Novo Ano, quero te desejar um final de ano abençoado. Quando se fala de Natal, sempre se pensa em troca de presentes, em festas, em família, paz, união. São tantos sentimentos bons e indispensáveis para a nossa vida. Mas quero te lembrar também que no Natal, o grande segredo é lembrarmos do grande aniversariante. Claro, sabemos que não foi nessa data que ele nasceu. Mas mesmo assim, todos os países cristãos, nesta data de dezembro, comemoram o nascimento de Jesus. Então que nesse Natal, você possa presentear o aniversariante. Dê o melhor a ele nesta data, qualquer que seja a sua fala, a sua conversa, o decorrer da sua vida, entrega da sua vida, da sua família, da sua vida profissional. Enfim, qualquer que seja as suas necessidades, lembre que esse aniversariante é presente na sua vida, está sempre presente e ele sim tem a necessidade, a dignidade de ser lembrado por você nessa data. E para 2016, que belo ano irá iniciar, se você tiver a grande conquista de entender os seus sonhos. Muito bem, as pessoas vivem por aí e muitos vivem entristecidos, preocupados, talvez porque não souberam entender a importância de sonhar. Quando se sonha, se projeta, se faz planos para o futuro, isso nos dá combustível, nos dá possibilidade, nos dá avidez, alegria, motivação para vivemos o novo ano. Então, eu quero lembrar com você a história de um homem chamado José. A Bíblia fala sobre esse homem, contando uma história dele. A história dele é longa, mas eu vou deixá-la bem resumida para entender o que eu quero deixar de mensagem nesse final de ano para a sua vida. José sonhou, teve um grande sonho, que sol, a lua e estrelas se prostravam diante dele. José era conhecido como sonhador e até como ato de zombaria, os seus irmãos chamavam ele de sonhador. Mas feliz é aquele que sonha, sonhar é bom e é importante para a nossa vida. O fato que o sonho de José fez com que os irmãos temessem que o sonho se realizasse. E aí, num belo dia, lançaram ele num poço. Tiraram do poço, venderam para um grupo de viajantes que levaram José lá para o Egito. E lá, José se tornou uma pessoa de muita confiança, de Potifar, um dos guardas oficiais de faraó. E lá, ele foi abençoado, foi muito próspero. Potifar percebeu que tudo que José fazia, ele era abençoado. Tudo que punha a mão, prosperava. Então, decidiu que ele era uma pessoa de muita confiança. E ali, ele foi grandemente abençoado, que foi morar na casa de Potifar. Mas ainda assim, ele foi acusado de algo injusto e foi preso. Um lugar onde todos os prisioneiros do rei ficavam. E lá, passados alguns dias, o carcereiro percebeu o quanto José era uma pessoa de confiança. E também deu a ele a chefia daquele lugar. Ou seja, aonde José estava, aparecia um homem de caráter, de bondade e de confiança. Foram jogados mais dois prisioneiros, um golpeiro e um padeiro do rei. E esses dois tiveram também sonhos. E contaram a José. Interessante, não é? Contaram a José, que teve tantos lindos sonhos e que foi jogado num poço, foi vendido pelos irmãos. E foi acusado injustamente e estava agora preso. E José disse a eles o que aconteceria segundo o sonho deles. Bom, José tinha todas as possibilidades para dizer, olha, sonhar não é interessante e os sonhos não se realizam. Porque não se realizaram comigo. Mas ainda assim ele traduziu o sonho, disse o que aconteceria e ainda disse, olha, copeiro, quando você estiver diante do rei, lembre de mim. Ou seja, o teu sonho vai se realizar, ele estava dizendo. Mas o copeiro saiu dali conforme o sonho interpretado e não lembrou de José. Os dias se passaram e num dia faraó teve um sonho. Quando o faraó teve um sonho e ninguém interpretou, o copeiro lembrou-se de José e disse, eu sei quem pode interpretar. José então foi tirado da prisão, interpretou o sonho de faraó. E faraó viu que ele era o único que poderia ocupar um cargo, uma posição de destaque naquele reino. E foi o que aconteceu com José. Segundo o sonho de José, aconteceu. Mas demorou um bom tempo. Mesmo assim ele não desanimou. Talvez em 2015 você não realizou todos os teus sonhos. Mas 2016 é um novo tempo para a sua vida. Então continue a sonhar. Faça jus aos teus sonhos. E acredite, no momento certo, no momento de Deus, naquilo que é bom para a sua vida, vai acontecer. Que as pessoas possam te conhecer como um sonhador. Porque quem sonha é feliz e vive uma vida de qualidade. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você em 2015. E vamos nos encontrar em 2016. Com certeza. Um abraço forte. E fique na paz do Senhor. Deus abençoe. E assim eu quero terminar o programa Gratitude, um toque de fé hoje. Agradecendo primeiramente ao nosso Deus que tem nos proporcionado essa oportunidade. Agradecendo também a diretora do canal GEM TV, Tatiana e Tamanho Dalben. Ao seu esposo Wilton. E toda a equipe. O Paulão, meu cinegrafista. O editor, o Lennon. Lennon, um abraço para ti. Que Deus te abençoe muito. Quero deixar também um abraço para a Fábio. A menina que trabalha com nós aí na parte de arte finalista. Um abraço para a Grazi. Grazi, um feliz Natal para você. Também quero deixar registrado aqui a você, nosso telespectador, nosso colaborador. Um feliz Natal e que as festas te renovem para que o ano de 2016 venha com toda a força e todo o gás. E que não possamos perder a nossa fé. A fé naquilo que nos move. A fé no nosso Deus maravilhoso. Um Deus misericordioso. Então que venha 2016. Um grande abraço aqui da Cassie Michelon. Que Deus abençoe a sua vida. A paz.